A primeira transmissão de rádio no Brasil completa 90 anos hoje. De lá pra cá muita coisa mudou. Mesmo com as novas tecnologias, o rádio ainda é um dos meios de comunicação mais populares. Vinhetas inesquecíveis, celebridades consagradas pela voz, numa história que hoje completa 90 anos. A primeira transmissão experimental de rádio no Brasil foi feita numa estação montada no Corcovado. O discurso do presidente Epitácio Pessoa para 80 receptores no centenário da independência. Na década de 30, os anos de ouro. A Rádio Nacional se torna uma das maiores difusoras da cultura brasileira. O público se rende às radionovelas. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina. Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. E aos programas humorísticos. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. 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 Mas não cai. Nos anos 50, o Brasil já tinha quase 500 estações. Uma rede explorada por políticos, como o presidente Getúlio Vargas. Hoje, existem mais de 7.800 emissoras licenciadas no país. E que se preparam para a mudança do sinal analógico para o digital. Os novos estúdios da Rádio Nacional em Brasília já estão prontos. O áudio é sempre áudio. As plataformas vão mudando, mas o áudio continuará existindo. Seja no celular, seja no computador, seja no broadcast, no receptor broadcast. Até nas ondas virtuais. As emissoras públicas do antigo sistema Rádio Brás podem ser ouvidas no novo portal da EBC na internet. A programação completa, o histórico. No Fale Conosco, os ouvintes podem mandar mensagens e dúvidas com total interatividade. Você fortalece essa instância pública. O cidadão passa a ter muito mais facilidade de ir para o ar, de ver a sua opinião, a sua manifestação no ar, do que como é hoje.